Olá, Laios Kids! Mais um vídeo aqui muito especial pra vocês, né, Tia Natália? Amém, é verdade. Esse mês, Roberta, a gente tá falando sobre os pais e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar de um pai muito importante da Bíblia. Você sabe qual é? Eu sei. Posso falar? Pode. Abraão! Abraão! Vocês conhecem a história de Abraão? É uma história muito linda, né? É verdade. E vocês têm reparado, crianças, que nesse mês nós estamos falando e homenageando os pais. O seu pai, o seu papai querido, né, que você tanto ama. Aproveita, corre lá, dá um abraço nele, que ele estiver do seu lado. E nós estamos falando, nós falamos sobre o pai, né, o nosso Deus. Ensinamos a oração do pai nosso, falamos o que ele é nosso protetor. E hoje nós vamos falar também de Abraão, que é um pai muito especial, porque Deus chamou ele pra ser um pai de multidões. Pai de multidões. Vamos ver essa história? Fica ligadinho. Então, crianças, vamos falar de Abraão hoje. Vocês sabem que a história conta que Abraão, ele se casou com Sara, mas eles tinham um problema. Eles não podiam ter filhos. Sara era estéreo. Eles já estavam bem velhinhos, mas uma promessa que Deus fez reacendeu essa alegria no coração deles. Deus falou que ia dar um filho pra eles. Mas a promessa demorou, demorou, mas um dia ela se cumpriu. E aí, de Sara e Abraão nasceu Isaac. Isaac era muito legal, era uma criança muito feliz, contente. Mas um dia, Deus pediu Isaac pra Abraão. Nossa, um filho tão desejado, tão amado. Mas Abraão obedeceu a Deus, porque Abraão era um homem de fé, um homem obediente. Assim como eu e você, nós somos pessoas que obedecem a Deus. E Abraão também obedeceu. Então, ele levou o seu filho, o seu único filho, pra ser sacrificado. Que coisa, né, crianças? Será que ele obedeceu até o final? Pois é, a Bíblia diz que Abraão obedeceu, porque Abraão era um homem de fé, como a tia já falou, né? E ele foi lá, subiu até o monte, junto com Isaac. E quando chegou lá no monte, Isaac perguntou, pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? E Abraão falou pra ele, olha, você que vai ser o cordeiro, você vai ser o sacrifício. Isaac não entendeu nada, mas Abraão continuou e obedeceu a Deus. E quando Abraão colocou Isaac lá pra sacrificar, de repente um anjo veio lá do céu. Não, para Abraão, você não precisa sacrificar Isaac, você me obedeceu. E era só isso que eu queria, eu queria provar o seu coração. E Deus prova às vezes a nossa fé. Às vezes Deus pede alguma coisa difícil pra gente, mas ele sabe que a gente vai cumprir isso. Então, crianças, que a gente possa ser também pessoas obedientes como Abraão, que foi um pai de muitas nações. E aí, depois desse sacrifício, Abraão fez grandes coisas, ele teve outros filhos, e ele povoou a terra porque ele era um homem de fé. E ele foi chamado também de ser amigo de Deus. E eu lembrei de um versículo que está lá em João. Pega lá a sua Bíblia, é isso mesmo. Vai lá, você que já sabe ler, ou você que não sabe ler, pede pra mamãe, papai. Pega lá a sua Bíblia e abre lá comigo em João, capítulo 15, versículo 14. Lá nesse versículo diz assim, Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Sabe quem falou isso? Jesus, pois é, o Filho de Deus. Jesus disse que a gente seria amiga dele, amigos dele, se a gente fizesse o que ele manda. Então, que nesse dia de hoje a gente possa pedir a Deus que a gente possa ser crianças obedientes, que obedecem a tudo aquilo que Deus pede pra gente fazer. Amém, crianças? Então, coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração agora, pedindo pra Deus nos ajudar nesse caminho, porque Ele é quem faz todas as coisas por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor me dê um coração obediente, pra que eu possa obedecer tudo aquilo que o Senhor me pediu pra fazer. Perdoa os meus pecados, abençoe minha família, minha casa, o meu coração, e mora dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, criança, que você possa confiar no Senhor, que assim como Abraão, que você possa ser uma criança obediente, tendo certeza que de Jesus, o nosso Cordeiro, aquele que sacrificou por nós, mora no seu coração e é o seu grande salvador. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.